Música Algo mudou, perdoou todas as bestias que eu perdi E sabe a final você possa decidir Não te abaste nem te perdoar, te impedir Quero mais pra rever Não pode esperar um tempo, não vai ser o fim Não quero mais pra rever Não vou continuar Não vou mais querer mudar Eu tenho mais tempos das bestias Não vou acabar Mesmo sem motivos que eu perdi E sabe a final você possa decidir Não foi algo fácil Não vou mais pra rever 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 Continuar Não vou mais pra rever 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 Não vou mais pra rever